Foi bem rápido, você usou um pouco tempo atrás e já está desvando, por que você queria lutar? Eu sou de saúde e estou pronto para a luta. Eu não estou sentindo e estou esperando para um terceiro shot, porque eu preciso de luta. Eu sou um profissional e preciso esperar para todos os oponentes. E eu venho para o trabalho. Eu não estou sentindo e esperando para uma luta especial. Outros caras estão sentindo e esperando para aquela luta especial, para aquela luta de título. Você está feliz de sair e lutar todos os dois meses, para o resto do ano? E se essa luta de título finalmente vira, com as dúvidas, você vai ter? Você vai ficar feliz, então. Você gostaria de ir a cada dois meses. Você vai ficar feliz em vez de esperar até chegar a vez do cinturão? Sim. Desculpa, mas o meu inglês eu melhoro. Porque eu estou em saúde e estou pronto para um desafio. E eu não posso sentar em casa. Eu estou esperando para o Bisping. Porque o Bisping é um desastre para a divisão da divisão. E ele parou toda a divisão da divisão da divisão. E agora nós precisamos de luta. Eu, Romero, Luque e Mousasi. Nós precisamos de estar no octavo. É o melhor. Ele está com medo. 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 E eu não acredito. Eu não acredito que o Bisping é com medo de ficar com o Luque e Romero. Então, eu não sei. É sério. Sim. Você olha a divisão como aqueles que você já chamou que são o top da divisão? Sim. Sim. É bom para os fãs. Esses jogadores são os jogadores que realmente são os top da divisão? Sim. Eu, Romero, Luque, Mousasi e eu. Nós precisamos de luta. Nós precisamos de ficar no octavo. Como você diz? O cara que sai luta pelo cinturão. O vencedor são apenas quatro caras. Luta pela bala. Sim. Porque os fãs precisam de uma boa luta. Porque os fãs me pagam e me pagam outros grandes luta. E ele quer fazer grandes luta. O que você espera de acontecer? Eu vou dar para a entrega. Sim. Eu vou dar para a entrega. O que você espera de acontecer com a luta do GSP e o Bisbee? Diga isso de novo. O que você espera de acontecer com a luta do GSP e o Bisbee? Eu já falei sobre isso. Agora eu vou ficar muito focado na minha luta. Eu prefiro não comentar sobre isso nesse momento. Ele já falou sobre isso. Mas nesse momento ele está focado na sua luta. E ele não quer falar sobre isso agora. Focusing na sua luta, Whittaker diz que ele tem as mãos superior. O Whittaker falou que é melhor do que eu estava aqui. Superior do que a sua. Sábado a gente vê isso aí dentro do octogono. Nós vemos isso no sábado, dentro do octogono. Quando eles o chamaram com essa luta. Ele falou sobre fazer luta emocionante para os fãs. O que você achou quando eles colocaram um nome como Robert Whittaker? Então, quando chamaram o seu cara com esse cara. Você falou que quer fazer muitas necessidades especiais para os seus amigos. Quando eles falaram, Robert Whittaker. Você achou que ia ser bom para todo mundo? Eu preciso trabalhar. É um adversário duro. Eu preciso trabalhar. Ele é um adversário duro. E o Luque... O Luque está com medo. Ele me envolveu. E o Romero, ele disse... Eu quero sentar. Ele senta e espera para o seu tiro. Mas, depois da minha luta contra Robert Whittaker, ele disse... Eu quero lutar com Anderson. Eu não sei. Entendeu isso? Sim. Tudo bem. Entendeu? 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 Entendeu o seu contrato? Entendeu o seu contrato? Ou você disse que foi a última luta? Está muito perto. Ah, está muito perto. E nós vamos trabalhar com os números. Vocês estão falando. Estamos trabalhando os números. Então, vai chegar. Os números são muito, muito, muito perto. Os números são muito, muito, muito perto. Os números são muito, muito perto. E nós pedimos. Vamos lá. O Whittaker, ele demonstrou muito respeito quando ele falou sobre você aqui. Diz que viu suas últimas lutas todas. Está ajudando você muito. Qual é o seu foco de preocupação com um adversário como ele? Que é tão bom em pé? Ele é muito rápido para a divisão. É muito jovem. Ele está com um ímpeto bom de várias vitórias. E eu tenho que tomar muito cuidado, né? Porque é um adversário que, como você acabou de dizer, me estudou muito, né? Mas eu tenho umas surpresas para ele e ele não vai gostar dessas surpresas. Obrigado. Tem mais perguntas? Isso é bom? Obrigado.